Olá pessoas, bem-vindas ao canal O Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo e hoje na quarta parte da nossa série Mulheres que Matam nós vamos conhecer a francesa Mary, que pode ter sido talvez a única pessoa no mundo a ter cometido o crime perfeito. No caso dela, os crimes. Vocês vão saber disso logo após a nossa vinheta. A francesa Mary Besnard, conhecida em seu país como a Rainha do Veneno, e por esse título já podemos imaginar o que vem por aí, nasceu em 1896 numa localidade chamada Louden. Ela recebeu rigorosa educação religiosa num convento local. Mas olha só, isso não a impediu de adquirir uma bem merecida reputação de promiscuidade sexual quando ela era adolescente. Ou seja, apesar de toda a educação pesada religiosa que ela recebeu, a Mary era bem saidinha, vamos dizer assim. Em 1920, ela com 23 anos acabou casando com um primo mais velho. Esse primo se chamava August, August Antti. O casamento acabou subitamente, sete anos depois, quando o marido dela morreu, do que os médicos diagnosticaram como fluido nos pulmões. Esse seria o primeiro de uma longa série de diagnósticos errados feitos nas vítimas da Mary. Em 1929, ela se casou com seu segundo marido, Leon Besnard era o nome dele. E foi esse o sobrenome que ela acabou usando durante o resto da sua vida inteira. O nome do marido, Besnard. Ela ficou conhecida Mary Besnard. Ao longo dos 20 anos que se seguiram a esse casamento, começaram a acontecer uma longa série de mortes estranhas na família Besnard. Eram tantas mortes em uma sequência tão grande, que acabou ficando conhecido localmente pelas pessoas como a maldição dos Besnard. Tamanho a incidência, tamanha a incidência de mortes, de infortúnios na família. As primeiras a morrer foram duas tias-avós. Depois, a Mary eliminou também o próprio pai. Ela eliminou a mãe. A própria mãe dela, estamos falando do pai e da mãe dela. E de quebra, ela ainda eliminou um casal de idosos com os quais ela havia feito amizade. Ela havia se tornado amiga desses idosos e os matou também. As mortes foram atribuídas a todo tipo de coisa. De derrames a acidentes bizarros. Para vocês terem uma ideia, a Mary chegou a alegar que duas de suas vítimas morreram porque elas comeram, por engano, uma tigela com soda cáustica. Segundo a Mary, elas teriam pensado que aquilo era uma sobremesa especial. E o mais incrível, o mais inacreditável, é que a polícia aceitava e acreditava nessas explicações que a Mary dava. A polícia não era muito competente, eu acho. Vamos combinar. A gente fala muito da polícia do Brasil, da incompetência. Gente, incompetência não tem pátria. E, pelo jeito, não tem mesmo. Obviamente, como todos devem ter imaginado, o marido da Mary, o Leon, também foi uma de suas vítimas. E somente depois que a décima terceira vítima foi feita, e a décima terceira pessoa morreu, foi que a polícia começou a ficar ligada, começou a achar estranho. E aí resolveu fazer uma necrópsia no Leon. E eles acabaram, então, descobrindo durante essa necrópsia que o corpo dele estava cheio de arsênico. Depois disso, mais necrópsias vieram, mais exumações vieram, e o resultado era sempre o mesmo. A cada novo corpo exumado, a pessoa estava cheia de arsênico. O título de Rainha do Veneno não veio à toa para a Mary. Presa em 1950, ela primeiramente confessou os crimes. Ela primeiramente assumiu e confessou. Depois mudou de ideia, se retratou, contratou os melhores advogados que o dinheiro podia comprar, os melhores advogados possíveis na época. E os caras fizeram muito bem o trabalho deles. Porque a Mary foi julgada três vezes. Ela teve um julgamento em 1952, um em 1954 e um em 1961. Os dois primeiros julgamentos foram anulados. Eles conseguiram anular. E no último julgamento, a Mary simplesmente foi absolvida. Se vocês me perguntarem baseado no que absolveram essa mulher, eu sinceramente não saberia explicar. Quando você olha o caso, parece não haver a menor chance de alguém absolver essa mulher, considerando o encadeamento de fatos. Mas parece que realmente é verdade que quando você tem o melhor advogado que o dinheiro pode pagar, você tem tudo. A Mary ficou conhecida na França como tendo cometido o crime perfeito. Porque ela terminou sua vida em liberdade. Ela jamais ficou presa, ela não ficou na cadeia. E jamais conseguiram voltar a julgá-la. Ela jamais voltou para o tribunal. Jamais foi condenada. Apesar da obviedade das suas ações. Mary é talvez, na nossa lista, e estamos apenas na quarta parte da lista, eu repito, é talvez uma das mais espertas e cruéis assassinas em série de que vamos falar. E com certeza é, provavelmente, a única que saiu impune. E essa é a história da Mary. Esse vídeo vai ficando por aqui. Como sempre, no finalzinho do vídeo, eu vou pedir para você, se chegou agora, se está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não conhecia o canal, fica com a gente, se inscreve, ativa o sino. Aqui tem muita história desse tipo para contar. Se você que nos acompanhou até o fim, por favor, dá aquele like, compartilha. Isso sempre, sempre ajuda. Abraços. Fui.